Depois tô repetindo Tá todo mundo com metade Mas o sucesso é escovar Tem ferada toda dança Esse lugar que vai começar É o final de cê tá levando 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 Oi, oi Aqui tivemos o final Do campeonato municipal De futebol Entre os times Cidade Alta E Serrano e Trazinha de Moraes Neste domingo 30 de agosto de 2015 O resultado desta partida foi 3 a 1 E a primeira partida Havia sido 1 a 0 A favor de time do Cidade Alta Quinto de 1 a de Rosa Rápido Neste domingo 4 a 1 verão Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigado. A Copa Júlio 4, 2015, o redial, também a equipe Serrano e o Brasil de Moraes, que já convidaram os jogadores para a palestra.